A maior doença da humanidade é a pobreza. E a cura está na própria humanidade, nas pessoas. Porque transformação social de verdade só acontece quando as pessoas se tornam as protagonistas da mudança. É nisso que a gente do IPTI acredita. Nossa sede fica no município de Santa Luzia do Itaí, um dos mais pobres do Brasil. Junto com a comunidade local, nós estamos construindo um modelo global para superar o problema da perpetuação da pobreza. Nós criamos oportunidades para que os jovens talentos locais permaneçam e prosperem em suas próprias regiões. E nós desenvolvemos várias tecnologias sociais para enfrentar os principais fatores que contribuem para a armadilha da pobreza. Contra a má qualidade de alfabetização, por exemplo, nós criamos o SINAPSE. Uma combinação do conhecimento das neurociências com o conhecimento das professoras de escolas públicas. Essas professoras hoje atuam em rede e beneficiam mais de mil educadoras e 20 mil alunos de vários estados brasileiros. E essa rede criou um movimento para combater o analfabetismo. Contra a falta de trabalho e renda, nós temos o Arte Naturalista, que seleciona adolescentes com talento para desenho e capacita em técnicas de ilustração. Alguns desses alunos passaram a atuar como professores de artes visuais nas escolas municipais e criaram sua própria empresa, a Casa do Cacete. Ou o CLOC, que seleciona adolescentes com talento em raciocínio lógico e forma programadores para o mercado. E de onde nasceu uma startup de ensino de programação, a CitySquare, que já ajuda jovens e adolescentes em outros estados. E é assim que Santa Luzia do Itaí está se tornando uma referência global de transformação social. Agora, imagina muitas Santa Luzias do Itaí, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, trabalhando em rede. É nisso que a gente acredita. Porque a gente acredita em um mundo sem pobreza. E que isso é possível. Eu sou Ivia, sou de Santa Luzia do Itaí. E junto com muitas outras pessoas da minha região, estamos fazendo a nossa parte para construirmos um mundo melhor para as futuras gerações. Junte-se a nós! Eu sou Ivia, sou de Santa Luzia do Itaí.